canal banda Brasil simpatias ritual dos anjos para encontrar a alma gêmea ritual para encontrar a alma gêmea na primeira noite de lua cheia vista uma roupa cor-de-rosa põe uma toalha branca na mesa e acenda duas velas cor-de-rosa unidas coloque duas taças pequenas com champanhe ou Guaraná e pense com fé nos anjos Anael e Aniel este último é o zelador das almas gêmeas é aquele que as guarda o primeiro é o anjo encarregado de todas as uniões amorosas peça-lhes para reencontrar a sua alma gêmea ou para lhe mostrarem sonhos ou acordado se ela está neste mundo se ainda não nasceu se já partiu ou quando você a reencontrará recite o mantra que chama as almas gêmeas um clíncron um clíncron um clíncron observação emitir o mantra pelo menos três vezes prolongando o som de cada sílaba tome o champanhe fazendo antes um brinde a sua alma gêmea depois despeje o líquido da outra taça em água corrente faça este ritual durante os sete dias da lua cheia sempre no mesmo horário no último dia deixa as velas queimarem até o fim o champanhe também deverá durar até o último dia qualquer ritual em que se use champanhe este deve sempre estar gelado você pode fazer este ritual em três períodos de lua cheia se não tiver nenhum sonho ou nenhuma intuição não insista mais o momento ainda não chegou você deve se lembrar de que antes de cada ritual é importante tomar um banho ainda que seja um banho comum acenda para sempre um incenso floral inscreva-se no canal e deixe o seu like